A gente abre a edição de hoje falando de um evento que foi cercado de boas perspectivas. Mulheres que exercem a liderança no campo e fora dele se reuniram para discutir sobre uma paixão, o café. O evento aconteceu em Santa Rita do Sapucaí e reuniu cerca de 700 produtores. Fortalecer e incentivar o engajamento das mulheres do café. Foi com essa proposta que na última quinta-feira o auditório da Inatel em Santa Rita do Sapucaí recebeu o primeiro encontro das mulheres empreendedoras do café. Durante todo o dia, mais de 600 mulheres envolvidas na produção do grão no sul de Minas participaram de palestras dinâmicas e atividades voltadas ao empreendedorismo. Para falar um pouco da organização do evento, eu vou bater um papo com a Carol. Ela ajudou a organizar tudo isso aqui que a gente está mostrando hoje, auditório lotado, presença de muitas mulheres do setor do café. A primeira coisa, Carol, quando surgiu a ideia de fazer o evento, qual foi o objetivo principal que vocês colocaram? O principal foi mostrar para as mulheres que de alguma forma participam da cadeia do café, da produção do café, da comercialização do café, que estão engajadas no mundo do café, que pequenas ações podem ser empreendedoras. Então nós gostaríamos de trazer essa visão empreendedora para as mulheres que de alguma forma participam e unir não só as mulheres, mas todos os envolvidos na cadeia do café, para que a gente levante lideranças, levante representatividade, porque nós precisamos desse movimento, a gente precisa desse reconhecimento no universo do café. E para falar de café aqui na região do Vale da Eletrônica, principalmente do envolvimento da mulher com a cafeicultura, não tem como não lembrar da figura de Sinha Moreira, figura importantíssima, pode ser considerada a primeira mulher empreendedora do café aqui na nossa região. A Carola está aqui com a gente para contar um pouco dessa história e falar da importância disso para o caminho que as mulheres estão pretendendo seguir atualmente, né Carola? Isso mesmo, na verdade a Prefeitura Municipal, através do Conselho do Patrimônio Cultural aqui da cidade, em memória a Sinha Moreira, que foi uma grande mulher empreendedora, ela era filha de um grande cafeicultor aqui da cidade e entendendo as nuances e as mudanças globais, ela resolveu investir na eletroeletrônica e fundou a primeira instituição de eletroeletrônica da América Latina, mas tudo isso foi construído com o dinheiro do café. Uma das palestrantes aqui hoje é a Gelma, especialista em café, produtora e uma das precursoras do conceito de cafés especiais no Brasil. Gelma, para você um evento como esse representa o que e o que você trouxe para essas mulheres que procuraram o evento e vieram participar? Esse evento é uma celebração, isso aqui hoje é um marco, porque reuni tantas mulheres do setor de café na cidade para falar sobre o que? Sobre como melhorar cada vez mais. Eu vim trazer hoje para esse evento, na minha palestra era exatamente dizer o seguinte, não desiste do soio. Cada vez mais a gente faz um café melhor, precisa de pessoas interessadas e o mercado vai melhorar e o consumo vai aumentar. Então a gente precisa estar preparadas. Não existe hoje no Brasil 220 mil propriedades de café. São fazendas, pequenos produtores e segundo os estudos, 10% diz gerido por mulheres. E como nós falamos de inclusão da mulher no mercado de trabalho, principalmente no ramo do café, eu chamei aqui a Patrícia para conversar um pouco com a gente, porque ela coordena um projeto que se trata justamente disso, de valorizar o trabalho realizado pela mulher. É isso mesmo, né Patrícia? É isso mesmo, Matheus. Obrigada pelo convite. Esse projeto tem o principal objetivo de valorizar esse trabalho que as mulheres estão fazendo e que a gente está vendo aqui como é tão bonito o que elas estão fazendo. Então o Grupo Três Corações a gente tem como objetivo colocar essa visibilidade desse trabalho. E se ainda resta alguma dúvida de que as mulheres estão com tudo no mercado cafeiro, a resposta vem de quem está há muito tempo no ramo. É um sangue novo no setor, é um ânimo, uma garra que a gente sabe que as mulheres têm, mas nós estamos vendo na prática toda a grandeza desse evento e todo o empenho delas nesta realização e com certeza vai nos enriquecer há muito. Ao final, o sucesso do evento foi confirmado. A gente superou a expectativa, o evento superou a expectativa e isso demonstra que todos estão sedentos por essa representatividade, essa voz que vem do café, que nos represente e que traga melhorias para o setor.